Olá, mulheres, bom dia. Aqui é a Alessandra do Amor à Palavra e estamos lendo o livro O Poder da Oração para as Mães. Seus filhos precisam do seu amor e da sua intercessão. O livro é de Marla Lupacei, da editora Thomas Nelson, e hoje nós estamos no capítulo de número 7, Aprenda a Orar com Amor. A oração não deve ser considerada uma obrigação a ser realizada, mas antes um privilégio a ser desfrutado, um raro deleite que sempre revela uma nova beleza. Apaixonar-se pelo pai significa apaixonar-se pela oração. Andrew Murray escreveu, a oração respondida é a troca de amor entre o pai e os seus filhos. Não podemos ter relacionamentos terrenos satisfatórios sem amor, assim como quanto ao nosso relacionamento de oração com o Senhor do Universo. A disciplina diária de oração gera o amor e quanto mais amamos a Deus, mais fácil fica a disciplina diária. Admito que para mim orar era algo difícil e entediante. Deus, por intermédio do seu Espírito, transformou em vibrante o que era entediante. Ele fará o mesmo por você. Você pode aprender a orar dando pequenos passos. Dispense as formalidades e olhe mais uma vez para Deus através dos olhos de uma criança criança com coração puro e fé resoluta. Talvez você tenha crescido com uma percepção de Deus como um ser raivoso, violento, condenador, desaprovador ou julgador. Talvez tenha aprendido que a única maneira de orar é repetindo orações memorizadas que têm pouca relevância ou significado para a sua vida. Talvez o seu pai ou a sua mãe abusassem de você, o que a impediu de se esforçar para ver Deus como bom, amoroso e afável. Se esse for o caso, ore. Senhor, cresci com uma imagem falsa ou incompleta de quem o Senhor realmente é. Por favor, ajuda-me a vê-lo como amoroso, justo e generoso. Ajuda-me a me tornar uma mãe segundo o seu coração, que reflita o seu amor e a sua graça para os meus filhos. Comece hoje mesmo a criar um novo hábito de oração. Os cristãos primitivos, com frequência, criavam gabinetes de oração para eles mesmos. Ache uma cadeira confortável, uma mesa ou outro lugar, público ou privado. Que sirva como seu gabinete de oração. Se ainda não tiver, compre um diário bonito ou um caderno para registrar os seus pedidos de oração e louvores. Prepare uma xícara de chá quente ou café para você desfrutar enquanto lê. Destaque trechos e ore ao longo deste capítulo e das escrituras no final dele. Se possível, ore também por meio das escrituras no final de todos os capítulos e comece a memorizar as passagens bíblicas. talvez também queira comprar ou fazer uma placa com frases sobre a oração e pendurá-la no seu lugar de oração ou em um lugar de destaque como um lembrete. Encontrei há pouco tempo uma placa encantadora que dizia, a oração muda as coisas. Pendurei-a na cozinha para que a veja enquanto prepara o café da manhã. Sou uma pessoa matutina, por isso amanhã é o melhor período da oração para mim. A oração matutina estende o tapete vermelho para Deus, estabelecendo o tom do louvor e da ação de graças para o dia. Ela nos oferece uma perspectiva espiritual que podemos carregar conosco ao longo do dia. Se comungarmos com Deus de manhã cedinho e pusermos os nossos fardos em suas mãos, nos libertaremos para desfrutar o dia despreocupadamente nas asas da liberdade e da alegria. Também acredito que ao orarmos na frente dos nossos filhos de manhã cedinho, Deus grava essa imagem positiva na mente e no coração deles. Lembro-me da minha mãe, que teve seis filhos, se levantando às 4h45 todas as manhãs, para passar pelo menos uma hora orando por nós e por quem mais precisasse. Ela orava fielmente com um grosso caderno cheio de pedidos de oração. Às vezes caíam pequenos pedaços de papel e ela os punha de volta com cuidado para que nenhum pedido se perdesse. Deus gravou essa imagem na minha memória. Quando os nossos filhos veem que somos devotadas na oração por eles, sentem o nosso amor. O nosso exemplo aquece a alma deles com uma chama de paz e segurança. O ideal é que essa atitude também os inspire a se tornar pessoas de oração. Talvez você seja noturna, como uma coruja. Se esse for o caso, não se preocupe. Seu melhor momento para orar pode ser à tarde ou à noite. A hora do dia não importa, desde que você ore. Ore em voz alta, isso a mantém focada. Ore enquanto limpa a casa. Ore com seus filhos na hora das refeições. Agradeça imediatamente sempre que receber uma bênção ou receber uma boa notícia. Pegue a mão do seu filho e ore com ele ou ela quando acontecerem eventos tristes ou dolorosos ou quando você precisar de orientação. Deixe os seus filhos observarem sua humilde dependência do Senhor. Mostre-lhes o que significa orar sem cessar. Seu amor pela oração aumenta à medida que aprende a ver Deus como seu Abba, Pai. Extravagante, generoso e gracioso. Pense no quanto você ama seus filhos. Agora, multiplique esse amor por um bilhão e terá uma ínfima ideia do quanto Deus a ama. Sentre o seu coração no amor extravagante de Deus por você, por intermédio de Cristo. A Bíblia diz que Deus é bom e ama de forma impetuosa, leal, perfeita e para sempre. Ele se regozijará em você, com brados de alegria. Zofonias 3, 17. Conforme a sua fé cresce, você começa a concordar com Deus em relação ao que é bom e santo e ao que não é. Em sua vida e na vida dos seus filhos, os seus desejos e atributos começam a se alinhar com os dele. Descobre como explorar a vontade do Senhor para você e para os seus filhos. Encontre a paz à medida que aprende a aceitar o sim dele, independentemente do quão difícil isso possa ser. Quando ora diariamente pelos seus filhos, os seus familiares e os seus amigos percebem a diferença em você. A sua perspectiva espiritual fica mais clara e profunda como a água límpida tirada de um poço artesiano. Prometo-lhe que você experimentará progressos impressionantes na sua vida e na vida dos seus filhos. Ele diz Nas escrituras, observamos que Jesus sempre agradece. E o seu agradecimento procede os milagres que Deus realiza através dele. Um autor escreveu Ação de graças sempre precede o milagre. Talvez você precise de um milagre agora mesmo. A Bíblia está repleta deles. A alimentação das 5 mil pessoas. A ressurreição de Lázaro. Jesus trocando a sua vida por nós, aceitando uma morte tão agonizante que gerou uma palavra para descrevê-la. Excruciante. Este é o milagre mais impressionante de todos. Que Deus tenha se tornado um homem, tomado os nossos pecados sobre si mesmo e morrido para nos redimir. Ele escolheu suportar a cruz pela alegria que lhe fora proposta. Hebreus 12, 2 A oração funciona. Deus nos promete isso na sua palavra. Quando você se torna uma mãe guerreira de oração, o Espírito Santo banha o seu espírito com fé, paz, alegria e confiança. Cada vez maiores. Deus vivifica as suas orações e as usa como dinamite para estourar todos os obstáculos que impedem você e os seus filhos de terem uma vida jubilosa, saudável e abundante. Você encontrará esperança e descanso no amor de aliança eterno de Deus. Filipenses 4, 7 Quando conversar com Deus, converse como faz com a sua melhor amiga. Por que você gosta tanto de conversar com ela? Por que gosta da companhia dela? Que tipo de conversa vocês têm ao telefone? Como ela a encoraja e a anima? Do que você gosta nela? Que atividades divertidas vocês fazem juntas? Algo essencial para todos os relacionamentos satisfatórios é a conexão. Amamos o nosso cônjuge, os membros da nossa família e os nossos amigos, porque compartilhamos uma profunda conexão com eles. A companhia deles é divertida. Temos interesses e traços de personalidade em comum. Podemos estar no mesmo estágio da vida. Nossos filhos e os dela podem ter a mesma idade. Nossa conexão compartilhada nos torna almas gêmeas. Você e Deus também podem ser almas gêmeas. Você aprende a amar a oração quando fortalece e saboreia a conexão que tem com ele. Quando comunga da forma mais profunda com o Senhor, a sua consciência espiritual aumenta. Você passa a ouvir a orientação do Espírito Santo com mais clareza no seu espírito. Os clarões de discernimento e entendimento iluminam a sua mente conforme Deus revela áreas positivas de crescimento na vida dos seus filhos. Assim como as problemáticas, as preocupantes, as fraquezas e as questões espirituais. Os jardins cultivados e regados produzem mais fruto. O jardim da sua família funciona na mesma maneira. Para plantar e cultivar uma vida de oração frutífera, temos de depender completamente de Jesus como a videira verdadeira. Ele é a videira e nós somos os ramos. A menos que estejamos enraizadas e sejamos enxertadas na sua vida eterna, não temos vida. A vida é Cristo. Ponto final. Jesus disse, Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. João 15, 7 O termo permanecer é extraído do verbo grego meno, que significa esperar ou permanecer, viver, durar, ficar. Jesus promete que os nossos desejos serão realizados se permanecermos nele e se a sua palavra, a palavra de Deus, viver, permanecer em nós. Ao cultivar uma vida saudável de oração, ficamos enraizadas nele. Ao ler e memorizar a palavra de Deus e ao orar recitando as escrituras pelos nossos filhos, criamos a sala de estar para a verdade de Deus viver em nós. Charles Spurgeon, um grande pastor, disse, Se quiser ter esse poder esplêndido na oração, precisamos permanecer em união amorosa, vida eterna, consciente e prática com o Senhor Jesus Cristo. Que recompensas colheremos por permanecer na videira verdadeira? Jesus disse, A minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. João 15, 11 Ganhamos uma bênção de duas partes. Primeiro, Jesus nos dá a sua alegria. Uma alegria perfeita, madura e permanente. Ele tinha uma alegria que ninguém podia dar. Nem mesmo os cruéis soldados romanos que o açoitaram, riram dele e prenderam a sua mão e pés na cruz. A Bíblia até mesmo diz que Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Hebreus 12, 2 Segundo Jesus prometeu, que quando permanecemos nele e seguimos as suas ordens e diretrizes fornecidas nas escrituras, A nossa alegria é completa, abundante. Temos alegria e esperança mesmo em meio a noites insônias, nos rodízios de carro, nos montes de roupas sujas e nas visitas aos prontos-socorro. Temos contentamento quando normalmente sentiríamos medo, perturbação, inveja dos outros, ou apenas reclamaríamos da nossa situação. Deus é a única pessoa com quem você pode e deve compartilhar a sua parte mais íntima. Descobri que o acúmulo e frustração de coisas referentes ao trabalho diário com a criação dos filhos não são entendidas nem mesmo pelo meu próprio marido. Tentei transmitir os meus sentimentos, mas nem sempre ele consegue ser solidário comigo. Compartilho com ele porque quero que me conheça e que seja o meu parceiro em todas as coisas pelas quais estou passando. No entanto, com o seu trabalho e as suas responsabilidades referentes à criação dos nossos filhos, ele já está sobrecarregado com o próprio fardo. Ele nem sempre sabe como me encorajar e me dar um impulso de energia emocional. Queremos que o nosso marido nos inspire, nos ame, nos elogie, torça por nós, nos surpreenda e seja um romântico e incorrigível. Ficamos desapontadas quando eles não fazem essas coisas, mas tenho de aceitar o fato de que a minha paz interior, a minha vida mental e o meu bem-estar espiritual não podem se fundamentar no que meu marido faz ou não faz. Você e eu não podemos esperar que o nosso marido tome o lugar de Deus na nossa vida. Não podemos esperar que ele nos ame de forma perfeita. Se fizermos isso, sempre seremos esmagadas pelo desapontamento. Em vez disso, enraíze as suas orações na fundação de Jesus Cristo e na esperança que ele dá, pois ele nunca nos desaponta. Ensine aos seus filhos a depender de Jesus para as necessidades emocionais. À medida que se torna uma mãe guerreira de oração, o seu relacionamento com Deus floresce, se suaviza e se aprofunda. A sua confiança aumenta conforme entra na presença dele com mais frequência e com mais autoridade. Jesus disse, Já não os chamo servos, porque os servos não sabem o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. João 15,15 Quando aprende a permanecer em Cristo, você descobre a alegria de se tornar amiga de Deus. Oração de hoje Pai Celestial, ensina-me a amar o meu tempo diário de oração com o Senhor. Obrigada por permitir que eu experimente o santo privilégio da maternidade. Agradeço ao Senhor por cada filho meu. Por favor, ajuda-me a ser um exemplo de oração consistente e poderoso para eles. Ajuda-me a ensiná-los a orar e a depender totalmente do Senhor para tudo. Inspire-me a cada dia para ser uma guerreira de oração fiel e eficaz. Mostra-me uma hora consistente em que eu posso orar todos os dias. Use as minhas orações como dinamite para destruir os obstáculos que Satanás põe no caminho dos meus filhos. Por favor, revele-me quais áreas em que os meus filhos possam estar em conflito ou sofrendo hoje. Conceda-me sabedoria sobre como encorajá-los e ajudá-los. Ensina-me a ser boa, paciente e autêntica com eles. Obrigada por me abençoar com a sua paz e com a sua alegria hoje. Louvo-o por ter enviado Jesus para a cruz, a fim de nos redimir dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Eu acho que o meu coração é um coração espéril e autêntica com os filhos. Obrigado.